O major do corpo de bombeiros, Wagner Bonin, de 42 anos, foi sequestrado e levado para dentro de uma favela em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o oficial fotografou barricadas que os bandidos instalaram perto da casa dele, no bairro de São Mateus. A polícia disse ainda que após as fotos, o major Wagner teria sido descoberto pelos marginais. Por isso, ele foi sequestrado, torturado e teria sido brutalmente assassinado pelo Tribunal do Tráfico. A última localização do rastreador do carro do major Bonin foi dentro da comunidade da Pavuna. A partir de denúncias, a polícia militar e os bombeiros fizeram buscas e encontraram um corpo carbonizado no Parque Colúmbia, na zona norte do Rio. Os restos mortais do oficial foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal, na Leopoldina. Exames de experiência técnica confirmaram que o corpo realmente é do major Bonin. Ele foi identificado pela impressão digital da mão direita dele. O comandante do corpo de bombeiros afirmou em uma rede social que o Wagner Bonin foi assassinado. Ele disse, infelizmente, marginais covardes acabaram de assassinar o major Wagner Bonin em São João de Biriti. Confio na PESERG e na PEMERG. Não mediremos esforços para prender esses assassinos. Nenhum passo daremos atrás. Salvamos vidas, mas não aceitamos perder para vagabundos. O oficial estava há 20 anos na corporação e era enfermeiro e ganhou uma medalha pelos trabalhos prestados na tragédia de Brumadinho.